Olha só, vamos falar de assunto seríssimo? O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, está entrando na reta final dos preparativos. As provas vão acontecer nos dias 13 e 20 de novembro. Só aqui em Santa Catarina, mais de 180 mil pessoas estão inscritas. A gente fez uma reportagem. Vamos ver? O Exame Nacional do Ensino Médio vai ser realizado há menos de um mês. Só que tem estudantes se preparando há meses, como é o caso do Matheus. Vou prestar para direito e estou estudando muito, a expectativa é sempre passar. Eu tenho que pensar positivo. A Laura também está confiante. Ela acredita estar preparada para as provas. Bate muito com a mentalidade da gente, o psicológico bate bastante, eu fico bem ansiosa. Mas eu tenho uma estrutura muito boa, então eu espero que dê tudo certo, eu estou confiante. Nesse período, o preparo vem com aquela dose de ansiedade. Na hora de absorver conhecimento, vale algumas dicas, principalmente da disciplina de matemática, considerada vilã por muitos vestibulandos. Às vezes é um bicho de sete cabeças de muita gente, mas a gente transforma a matemática num produto bem fácil, bem acessível, bem tranquilo, de forma que eles entendam. Começar pelas mais fáceis e pensar que você deu o melhor, se preparou da melhor forma possível. Preparo, revisão e descanso são outras dicas para melhorar o aproveitamento no Enem. De acordo com este psicólogo, o momento de saída do ensino médio e a decisão de qual profissão seguir, mexe mesmo com os futuros universitários. A ideia de que a ansiedade esteja ali, obviamente, é porque é um momento muito importante para alertar os alunos, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai aprender a lidar com a ansiedade. E mentalizando todos os dias, à noite, antes de dormir, imagine-se fazendo a prova com calma, com tranquilidade. E aqui de três semanas, quando você estiver lá fazendo a prova efetivamente, o teu inconsciente vai lembrar de que você já fez essa tarefa e com sucesso, mesmo ela sendo imaginária. Santa Catarina está entre os 15 estados brasileiros com o maior número de inscritos. Este ano, o Enem retorna sem as restrições impostas pela Covid-19. O exame é a principal porta de entrada dos estudantes ao ensino superior. Isso porque há mais chances para o ingresso. O primeiro caminho é pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, destinado às universidades públicas. O ProUni, o Programa Universidade para Todos, também é a chance para os estudantes. Só que instituições privadas. Em 2022, mais de 3 milhões de estudantes vão prestar o exame. Em Santa Catarina, 180.165 já se inscreveram para as provas distribuídas em dois dias. No dia 13, haverá a aplicação de 45 questões objetivas de ciências humanas e outras 45 de linguagens. Na outra semana, no dia 20, mais 90 questões, entre matemática e ciências da natureza. Quem já passou pelo processo sabe que o esforço traz resultado. O João tem uma das maiores notas do país. De mil, fez 839 pontos. Eu acho que nesse momento final, vale a pena revisar principalmente as questões que caem mais, os conteúdos que caem mais, que esses são conteúdos muito importantes, vão dar boas notas. E treinar muito bem a redação. A redação é uma das principais notas do Enem. E se você chegar sem muito treinamento, isso pode te prejudicar bastante. A ENEM. Obrigado, gente.